Então, na Live Jones, a gente pegou aqui o castelo do Drankenhofer, né, dos vampiros, agora a gente vai ter essa ouro daqui dois turnos, que ajudou bastante a gente saindo, que não é muito alta E o plano agora é terminar de bater nos vampiros, né, porque quando eles estiverem vivos, eles vão ser um problema pra gente A gente até alcança a legislação deles, mas eu acho que é melhor a gente ficar um turno de repondo Aqui eu acho que eu vou... não, não vou desconstruir isso aqui A gente não precisa desconstruir nada, só desconstruir pra pegar o dinheiro, na real 1.200, 600, e aí, Frit, boa tarde, beleza? Bom, vamos subir aqui em direção aos Vampirellas Ah, deixa eu tirar a prévia da Live, que senão eu vou ficar perdendo FPS pra vocês, e aí não fica legal, né Aqui eu até poderia pegar um Bowman Militia, mas eu acho que eu vou pegar, na real, um Spear Tem uma de Great Weapons aqui Usar Foice, tem dano perfurante Só tem mais investida, mais vida, e perfurante, comparado com a outra Militia Skills, é praticamente o mesmo Mano, ai, 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 que fazer Tá, eu vou tirar, assim, um desse carinha aqui Deixa eu só mesclar esse aqui pra ficar cheio Pega mais um arqueiro, que a gente não tem muito E isso Você é a única pessoa que eu faço questões de estar em todas as lives Pô, velho, muito obrigado Fico feliz que você gosta Afinal, eu adoro fazer Ah, como minha renda está horrível Daqui a pouco melhora, dois turnos Eu prometi que eu vou dar o Aldenhoff pro Império pra ver se ele me dá alguma unidade Imperial, só pra ele ficar com as cidades aqui perto Mas depois eu gostaria de invadir os Orcs aqui também e pegar o Uro aqui de cima E depois que eu tiver, sei lá, dois full stacks, talvez eu venha aqui pra Rentes Fronteiriços Pra gente pegar o porto deles aqui de Matorca, pra gente poder fazer comércio finalmente Que é onde a gente vai ganhar dinheiro Mas por enquanto vamos continuar na Guerra dos Vampiros, né Então eu só passo o turno aqui Adoro o Uro Eu entendi muito bem o que atualizou no Lost Factions Mas parece que eles arrumaram Uma compatibilidade De umas facções que eles criaram E eu não entendi nada, mas enfim Meio doido Mas se não afetou minha campanha, tá tudo certo Taurox Swipou Nossa, mil e oitocentos por paz Aí ele tá desesperado mesmo Sem paz Hummm Vai até com a Imperial Se eu conseguisse acampar do lado da cidade, Imperial Eu teria que te ajudar, mas eu não conseguia, então Desculpa aí Vai ficar tranquilo que eu vou pegar a cidade Mas já que vocês perderam essa cidade, eu acho que eu vou pegar até a província Do Sim Vai ficar com as duas Silvanias Marienburg com o Rony fizeram um pass Aqui ó, acho que esse aqui é o exemplo que eu falei da atualização que teve do... Das facções do jogo Do Lost Factions Parece que eles duplicaram algumas facções para tentar deixar mais fácil a compatibilidade com o mod para quem for fazer submod no futuro Aí algumas facções vão estar duplicadas E eu não vi nenhuma duplicada aqui em cima, pra falar a real Mas deixa eu ver, prestando bem atenção É, não parece não O Rot Blunt virou uma tribo de Norsk Sei lá, mas depois vai mexer isso aí Eu tenho que ver em uma campanha nova, como é que tá Que não vai tá assim Bom, a vista é tudo estranho, eu já até sei que eu vou pegar, mas vamos lá Um forasteiro encapuzado originário das nebulosas terras de Albion tem o pedido a fazer Sua aparência é sinistra, mas ele garante ter boas intenções Entendeu? Não, mas mesmo que você não encontre, o que aparece ali na passagem de turno a bagaça? Se a gente pegar a melhoria... A cura aumenta em 300, mais ou menos Interessante Mas se a gente tirar a resistência dos inimigos em volta constantemente, vai ajudar pra caramba Especiarias quentes Recentemente importadas da Lustra Essas curiosas pimentas emitem um cheiro Que dá pra sentir até de uma boa distância E aí a gente vai tirar a resistência de dano dos inimigos E vai ajudar muito quando a gente estiver lutando com o Jacã perto Pega essa daqui Pega essa daqui Pega aí Vou tirar mais um stack deles aqui Manfred por enquanto está em Mimir Sim, um plano somente Deixa eu ver Se for batalha em mapa customizado, eu luto Se não, a gente... deixa quieto Não, não é, então Me recusa a lutar batalha de povoada pequena se não é customizado Bandeira da velocidade Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que asseguem entre cabeças intempéries num ritmo bem maior Beleza Nem dei os negócios de seguidor, na verdade Acorde da Academia da Luz Sim, meu senhor Ok Opa, liberou alguma coisa aqui, hein Ixia Ninguém tem certeza de como os Raffling... Como um Raffling aventureiro Conseguiu as suas mãos num repetidor... Uma besta repetidora dos Druki, que são os Elfos Negros E o que é mais estranho, essa arma é encantada com um vento branco de magia Talvez alguma das histórias do Glybfoot seja realmente verdade Alcance mais 15%, munição mais 10%, força de projétil mais 13% Possibilita ataques de magia E a gente vai ganhar a habilidade Ixia, que aparentemente é algum dano explosivo aí de mísseis Vambora E aí, Meg, boa tarde Comendo a pizza de ontem, ixi, normal Quem nunca... Mano, quem compra a pizza pra não deixar sobada pro dia seguinte, tá fazendo errado, a real é essa Hummm, muito caro Pega dois arqueirinhos pra você aqui Por enquanto E um desse aqui de arma grande Que tem perfurante Não é o exército do melhor do mundo, mas Vai ajudar bastante ali na batalha que tá por vir Talvez dois ajudem mais do que o arqueiro, na verdade Arqueiros é a força dessa facção Então, os wardings eles são até que bons tanques ali de frente, ele tem defesa corpo a corpo alta Com esse negócio aqui de ganhar defesa corpo a corpo, ficar melhor ainda Com a cura do chefe ali E aí, todo mundo sabe que o ladino em RPG de mesa é feito pra ser patrulheiro, druida ou ladino Então, arco e flecha tá no DNA, velho Druida, druida, porra, o rafling druida fica legal Porque você, como você é pequeno, você pode montar em bichos que você não poderia se fosse por tamanho médio, tá ligado Tipo um texugo Dã-dã-dã-dã-dã Dã-dã-dã-dã-dã-dã Passou vários turnos eu tenho povoado com baixo ordem pública Ordem pública mais dois Tá, agora vamos acercar o Aldenhof Eu acho que aqui é customizada Acho, mas eu vou ter que lutar, de repente Ah, não é, então Só deixa eu pegar aqui o nosso reforço Isso, o meu SIGMA é o direito Coloque o pressão Isso vai me esportar as nações O que você acha? Mostra-nos o arqueiro! Estou esperando as ordens! Sim, senhor! A roupinha é mais play, chapéuzinho quase de pirata. Vou comparar aqui com os patrulheiros raflings. Tá, então... Acho que é isso. Vou mandar primeiro esse povinho aqui junto com as Driads. Driads, por favor. E no outro exército ali de novo a gente tem... E tem mais um arqueiro aqui pra gente trazer. Vambora! A gente vai ter que pegar aquela outra parte da muralha aqui também, né? Porque... A Toei vai atirar nos dois lados, então vamo vim pra cá já. É Ansinho? A tridente do fazendeiro? Não se esqueça! Não se esqueça! Então, Ansinho... Coloca a escada aí, meu povo! É Ansinho! Sim, senhor! Rápido! Passe a terra! Entendeu? Passe a terra! Estou pronto! Estou pronto! Revolução popular dos raflings? Pior que não, velho. É só as armas que ele tem pra usar mesmo. Soldados do Empire! Tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Estamos prontos! Sim, senhor! O Chidmar chamará! Fale! Senhor! Humm... Guardatumbos de armas grandes ali... Soldados do Empire! Passe a terra! Por favor, sir! Formação de armazenado! Minha forma de armazenado! Estou esperando a armas! Vocês estão indo na frente! Nas armas são suas! Nós estamos prontos! Estão aproximando vocês, vocês são a... Infantaria mais decente que existe nos raflings, praticamente Fique a posição! Por Ulrich Sprach! Descubra! Descubra as paredes, senhor! As armas são suas! Nós estamos prontos! Apenas a resistência global! Mas como já não tem nada de resistência global, Eu acho que não funciona... Nada! Não fica negativo a resistência de dano! Hum... Vamos matar aquele Vansfera ali! Tinha esquecido que tinha essa bagaça aqui! Vem gol, Maraz! As armas são suas! Nós servimos o Emperor! Estão prontos para a guerra! Estão prontos para a guerra! 105 de liderança é quem? Ah, os Wardens! Você viu? Embaralha pra caramba! Valor base 60, outro 29... Eu não sei o que é o outro... Eita, que vocês já trouxeram os voadores! Ah! Repita lá! Não faltando! Não faltando! Hilton! Fala na das! Ah... Flore todo no meu General! Seguindo! Para as ruas, cara! Seguindo! Sim senhor! Que é um da discordia esperto? Só vamos! Acabando o fogo, senhor! Quick marcha! Pegue posição! Não está se abrindo! Acabando as ruas, senhor! Estamos prontos! Sim, senhor! Pegue a ruas! Estou esperando os ordens! Show-nos o foco! Você vai combatendo corpo a corpo. Ah, então não brinca corpo a corpo não. Eu não sabia que desativava. É melhor você não lutar e ficar dando cura e resistência com a galera. Já com alcance, você vai pegar pelo menos até ali na frente. Aí, ó, sucesso! Vou dar uma olhada na zona aqui, velho. O morcego é maior que os raflings. E aí, é o Susan Spears aqui que está me preocupando, velho. Preciso para a guerra! Nós obedecemos! Sim, senhor! Mas por algum motivo o cooldown saiu! O que você fez? Tens a sair dai... A Muralha agora é corpo para corpo... Tens a sair dai... Os Wardens já estão subindo... Eles assumem o Bell... Agora tem que ter um bastão negros ali dentro. Sai fora do IEDS. Enfim! 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 As troupes de estados estão prontos! Para o Heldenham! As troupes de estados estão prontos! Enfim! As troupes de estados estão prontos! Estão prontos! Vamos nos mostrar o inimigo! Nós vamos matá-los todos! Chuta a canela! Chuta a canela! Chuta a canela, David! Mas por que vocês voltaram aqui? De que antes eu falei para vocês ficarem brigando? Não! Estão prontos! Deixa mais fácil para vocês esconder aqui. Agora eu não consigo marcar ele! Não segurei! Oitenta... Para o Emperor! Tem o mesmo momento eu não amar o top aqui para bater nos caras! Os dois mais cozinheiros... Salvando! Os dois mais cozinheiros estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Entendido! Estão prontos! Estamos prontos! Os dois mais cozinheiros são prontos! E isso tem que dar o mérito, cara! Marcha! Vai! Para o Emperor! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos para a guerra! Pronto! Sim, General! Estão prontos! Estão prontos para a guerra! Estão prontos! Para o seu pai! Terminem sua mão! Eitaaa! Ah! Não tira muito não! Forte contra o combate individual eu não achei não, mas tudo bem! Essa é a velocidade! Estão prontos para o contato individual mas não achei não! Oh! Qual a velocidade! Ráá! Sou o Oryx! Sou o Karl Maras! Nossas armas são suas! Tenha sua cabeça, homens! Eles estão caindo! Henrik de Goldberg, alma! Mas o herói também conta com a unidade única Deu bem pouco dano Já querendo ficar ali só na contenção Tem aqui no fundo O horror da Kryptos Apenas as armas são suas! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Entendido! Apenas as armas! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tirar a liderança Atrapalha muito os vampiros ali Porque ele destabiliza mais fácil Tá lá! A província é nossa! O estandarte da galinha tá como? Eu lembro que quando eu fiz Uma campanha no Bannerlord Que meu emblema era uma galinha Ficaram rindo de mim Olha lá! Olha lá! O que você quer? É uma galinha! Aí os caras vão e voltam nos raflens Que a bandeira também é uma galinha! Enfim, hipocrisia! Estou ansioso pra minha nova câmera chegar logo, velho! Pra eu ficar mais... Feio pra vocês! Porque vai dar pra ver até o... Buraco de nascença na cara! Eu acho! Estou ansioso para deixar essa... Guarniçãozinha punk de Waldenhoff, esse aqui foi só Guarniçãozinha, gente, Falei Tô. Ele já começa com a Guarnição nível 2 ali já, no povoado, quando você joga de vampiros, mesmo quando tem aquela tempo off com a cidade, se você tiver com o jogo base, né. Eu até perguntei no Discord dos caras pra saber como que eu ganho os recursos dos Rafas pra fazer prato, depois tem que ver lá se alguém respondeu. Beleza, vamos ocupar aqui. É, se ganhar um recurso pelo comércio, a gente vai descobrir daqui a pouco quando a gente conseguir algum, porque por enquanto é difícil de ter comércio, velho. Estandarte da navalha. Os regimentos ou ordens que portam o estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Carrasco, cor de cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Liderança do inimigo, menos 3, ordem pública, menos 3. Raise Sigma! Dar mais liderança pros caras do nosso exército? Não, melhor a cura. E esse aqui? Derramar a sopa. Cara, que dá penalidade pra cacete, velho. O que o imperio pediu? Põe esse daqui pra aumentar em 5% que a gente ganha na povoada. Que é aqui onde vai dar de mais dinheiro pra mim. Estamos com os 45, dá pra fazer algum prato aqui, hein. Renda gerada por todas as construções aumentada. E aí a gente poderia pegar o de resistência física. Ainda até vai colocar mais coisas, na verdade. Pratão aí de... churrascaria. Savory Roast. Tá parecendo uma... sei lá... cupim. Sabe quando vem servir cupim pra você e tem manteiga no prato, então? Parece cupim com manteiga. Faz isso aqui então, velho. Vambora. 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 Vamo tentar atacar esse cara aqui sozinho. Mas... Seja forte. E aguenta aí, meu querido. Só falta duas cidades para a gente tirar deles, sabe para mim isso que de cima é muito difícil eu conseguir pegar ela inteira, porque tem a Rot Blood e Mordheim, o Vshafen está com Tala Backland, então a gente iria ter que brigar com mais um Kondileitor, que já está há bastante tempo vivo aí né, sim eu estou vivo, nem Corona me derruba, e aí Gol, pegou o Corona, não é sério? Foda hein? Opa, fracassou, ganhei a tributo afortunado, a sorte favorece a soldada, você é o tolo, foi alvo de ações de heróis mal cedidas, tá ele não tentou vir me atacar, bom, dá para o Império, ele que se vire, mas é bom a gente se expandir para algum lugar também né, eu não sei para onde ainda que eu quero ir agora, tem os Skames de Zulfbor que eu também vou passar a cidade das montanhas ali para o Império, porque eu não tenho interesse pegar as montanhas, opa, boa tarde senhor, você está bem longe de casa hein, peguei semana passada, até hoje estou com sintomas, por isso me das lives, mas está melhor agora, um pouquinho, está de boa, não precisa se internar nem nada, a migração chegaram muito refugiados nas fronteiras, aqui eles dando proteção contra as grandes ameaças externas, vamos deixá-los entregar o território e iremos expulsá-los, expulso, aqui agora a gente liberou a lâmina Cipher, Glearfoot diz que os elfos de Ultuan presentearam ele com uma pequena lâmina mágica, como agradecimento por derrotar sozinho uma invasão de peles verdes na terra dos Azur, na realidade é uma lembrancinha emprestada das câmaras de um arquimago élfico, um abridor de cartas encantado com a habilidade de magicamente abrir quase tudo, armaduras inclusas, esse aqui foi foda, não, essa é a lâmina Cipher para ganhar um abridor de cartas, nossa, dano perforante mais 20, força da arma mais 15%, chance de sucesso da ação dos heróis inimigos de menos 10%, habilidade de lâmina Cipher, ok, depois a gente vai poder pegar esse aqui para buffar algumas coisinhas aí, ah, imagina que dá medo né velho, é uma doença nova aí, você não sabe como é que seu corpo vai se comportar, mas é que bom que você está melhor velho, o que? para a guerra! não no meu nome! Alryx vai! esse perfurante aqui pode colocar para... o mestre cozinheiro não tem perfurante né? é para ele então para trazer meus reforços da superfície né? ah, você tem que escolher uma ou outra que depois eu vejo velho tem que ler mais com calma, mas depois eu vou pegar só no próximo level provavelmente ganha level agora né, mas é difícil 2 armas! a gente pode tentar fazer uma emboscada para pegar o Manfred aqui hein? no estilo ladino ou não, porque eu não vou ter o alcance para fazer... opa! não tem um pixel... não, é atacando a cidade querido, fica com 30 tá, aqui pega ainda tá, você que pode colocar a sua verdadeira de novo ganhamos uma unidade imperial caçador de vampiros, nenhum serviçal da aristocracia da meia noite se atreve a enfrentar o veterano matador conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes liderança mais 5 o ultrário vai atacar quantos vampiros tem que colocar a guarnição ali velho, me falta dinheiro o que o imperio pediu? o jacan se libera de calça do level 10 né? calça de suprimentos faz isso aqui para aumentar o número de uso da cura que a gente vai ter qual foi o dedo que eu ganhei do imperio? o que o imperio ganha? não vai dar para ver a criação ai os Roach Bloods quanto que é a guarnição mesmo? 2600 quereques Stirland, você gosta de mim? Acordo comercial, por favor Nossa, tô muito feliz agora Finalmente o dinheiro vai fluir Winstonland Tá aí, velho Eu queria muito que o Império pegasse Estela Backland Na verdade eu queria que ele pegasse Stirland Mas é mais sucesso a gente fazer Comércio com ele se ele pegar Se eu pegar um porto Porque aí Outdorf já é um porto E a gente consegue tranquilamente Comercializar com o Império Porque eu não quero me expandir Para os condos eleitores agora Eu quero vir para os Reinos do Sul Quanto mais eu ficar batendo no Império Mais arriscada a nossa aliança com o Carl Franz E aí, Gameno, boa tarde, tudo bem? É um super abridor de cartas E o nosso Raffling tem, mano, respeita É, a renda aumentou pra caramba, já Comércio 500, o único comércio que a gente fez Muito bom Copa hoje é sete Pelo que a gente marcou Então acho que é isso Vamos ver se o Mavrid cai nem emboscada Senão a gente vai pra Nagenhoff No próximo turno já Embora como não tem Guarnição e Essen ali Porque o Império acabou de pegar a cidade Eu acho que ele vai só colonizar Aliança Militar, nossa Mas já chegou assim Aliança Militar, foda-se Cara, seria Deveras legal os matadores De cara que cadrem do nosso lado Desde o começo Ainda mais que a gente vai bater no Asraga Aí em cima Só se você fizer um acordo comercial comigo Dessas tropas Ainda me pagar Tá 1.200 razoável? Então eu vou colocar 1.100 Só pra garantir que ele vai aceitar Nice Agora estamos bem Quero ver quem vai me mexer aqui Agora que eu tenho meus primos matadores Será que a gente pode fazer um Haffling matador Se a gente for lá no altar deles? Chega lá, raspa a cabeça E... Take Yere, yere Vamos lá bater no Manfred Vai, eu não lutei com ele da outra vez Vamos lutar agora Beleza Tá todo mundo aqui Dos Vampiros Eles tem um Cavaleiro Um Cavaleiro e um Horror da Cripto De preocupante Tá, Arqueiro fica aqui Um Lanceiro aqui Mestre Cozinheiro aqui Pra pegar os Os Caras Antigrande Vocês aqui Os Galos aqui Pra pegar os Cavaleiros O Ordem Aqui 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 E as Militia Aqui na frente Os Ogro também Se bem que só tem Piqueiro aqui na frente Os Ogro então Vai brigar aqui atrás Vocês vão tomar muito dano Dreads Pode brigar aqui Aí nosso Chefe Pode ficar aqui Glibfoot Fica aqui Junto com os Arqueiros E é isso Não, pistoleiro aqui Começa Essa pausa Pra fazer uma emboscada Bonita Que emboscada Sem planejamento Não é emboscada Aqui não tem Que ser loucura Não Taca aqui Tá, vocês Segura aqui Os Cavaleiros Negros Os Horror da Cripta Pode atirar neles E é isso Aí Some daqui Zumbi Tem os outros caras Do reforço Ainda aqui Corre galera Corre Tirambassa Lá na frente Glibfoot Só bora Tei Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Isso Cara O banco fez curva Tá Essa unidade Essa magia É muito melhor Contra 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 Unidades Cura pegou Top Seja salva As lides For the emperor For the emperor We are Sigmar Não Eu tirei Stream Raiders Global Porque tá afetando Muito o FPS Do jogo Do Warhammer Principalmente É legal e tal Mas só contendo Dois PCs Pra fazer notificação E esses eventos De overlay Caramba E outro pra jogar Mesmo E aí Não tem dois PC Então Segue o jogo E aí Pera Acho que não vai sobrar muita coisa pra você quando você chegar aqui não hein Vamos assaltar a cura agora aqui Acabou-se Tem um cachorro conversando com o meu na rua aqui Mais uma vez Manfred derrotado Tá Vamos Executar aqui Aprendiz de magos Humanos que nascem com talento para magia são perigosos e temidos Acho que não vai adiantar nada porque eu não tenho magia no exército Vou ter que tirar O Edward Cullen é um vampiro lamiano? Será? Pabllo Vittar é um vampiro lamiano? É É Ou campeão de La Mesh Se bem que Ah não A Isabela virou campeã de Nurgle Pacto de Inagressão? Não Não posso prometer isso Bom como eu estou sem ideia para o nome de patrulha Acho que eu vou fazer o que eu fiz na campanha do Unglin Colocar o nome dos subs nas patrulhas Vocês vão ser meus patrulhas imperiais Gente Isso aí Passa reta aqui Que não estou com certeza aqui para brigar com vocês não Deve ter ido para o amor de rein Então aqui a gente coloca nesse bigodão Patrulheiro Ifrit Ih, não coube Ifrit Por uma letra que é foda não Ifrit Aqui a gente coloca A patrulheira Maggie É patrulheira Se todo mundo sabe que é patrulheira Está usando capacete Então não discute Beleza Aqui, que é isso Renda gerada na província local aumentada Aumenta bastante A liderança para o exército Renda gerada por todas as construções na província Dê-los para a infantaria Aham Tá Vou fazer uma escolha importante aqui agora Se eu quero Buffar relações E algumas coisas de exército Enfrentando algumas facções específicas Ou buffar Um negócio de ataque Se bem que o de cima buffa mais ataque do que aqui Esse aqui dá o que? Esse aqui dá o que? Uma habilidade que deixa todos os aliados em volta inabalável por um tempo Ok Esse daqui Um buff dos aliados que aumenta a liderança e velocidade e dá vigor perfeito E tira a redução da perda de vigor de todos os exércitos Eu tô achando essa parte de cima aqui Mais chamativa, hein? Mesmo porque vai ajudar a gente a enfrentar algumas unidades aí Vamos ver isso aqui então Maior que a vida Se qualquer coisa Ghiblifoot sabe como contar Não, pera De qualquer coisa Ghiblifoot sabe como contar uma história Fictícia ou outra coisa Alguma de suas histórias publicadas Como É A dureza em Rochland São populares através do Império e além Ordem publica mais 3 em todas as províncias Imaculada mais 10 na província local Reina gerada por todas as construções Mais 13% na província local Vambora Será que dá exército de 20 heróis? Só se pegar esse aqui Esse aqui de baixo Também tem capacidade de um monte de herói aqui Mas o de cima é mais chamativo de De colocar Pelos bônus Vamos colocar esse daqui Agora vai dar liderança Imune à psicologia Para quem estiver brigando Perto do Jacquin E o Globo pediu para colocar o nome de uma unidade Qualquer aqui de Batalhão Na verdade é melhor colocar no Não, coloque aqui mesmo Batalhão Kotoko No Ordem Vamos lá pegar a última cidade deles aqui Por que você tem patrulha aqui? Você nem tem a província Está bem louco o jogo O que o imperio pediu? Eu não vou obter E aí Duke Boa tarde Fique para a nossa nação Mano, alguém já pediu um hambúrguer só pela imagem Depois se decepcionou É, rapaz As pessoas tiram foto melhor do que fazem hambúrguer hoje em dia Acostume-se Essa patrulha vai sumir com certeza Ganhamos um regimento enomado Nice Catraeiros Catraeiros ganha vida transportando pessoas e mercadorias pelos rios do império Por um preço módico, é claro Linha de visão de campanha mais 5% Cocheiro Cocheiro arrisca a própria pele para levar passageiros e cargas com segurança Pelas perigosas estradas do império É renda de comércio mais 6% para toda a facção Maravilha Criado Responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação de seus patrões O criado é imprescindível para os nobres que sabem o que quer Chances de encontrar item de magia, mais 8% Tá Bom, essa patrulha vai sumir Então vamos voltar aqui agora para pegar umas organizações melhores Acho que a gente já tem condições Só andar junto aí, né, que o medo é real Jacquin pode derramar a sopa Numa situação desesperada, o Masterchef O mestre cozinheiro Irá derramar um pote contendo um famoso explosivo Pote quente Uma receita de uma sopa Nos inimigos próximos E em si próprio Tá, então afeta tanto aliado quanto Inimigo, isso Ok, ok Tem potencial de dar bosta Aquele bifute Qual que a gente vai aqui agora O foda é que não adianta eu pegar do meio Porque aparentemente tudo isso aqui conta uma mesma história Então se eu pegar do meio Eu vou estar lendo o meio da história Então vamos na ordem, né Você sabe Isso me lembra do tempo que Eu fiquei na corte do rei feiticeiro dos Druk E tive A triste O que é triste, velho? Eu vou chutar que ele saiu Ele deu uma agarrada na Morafe, velho Pelo que ele tá falando aqui Ele teve uma agarração com uma rainha Morafe Nas suas próprias câmaras E deixe-me contar Foi uma história Salício Seria tipo deliciosa Sei lá Gostosa Tá bom, né, velho? Relações diplomáticas menos 20 com os elfos negros Relações diplomáticas mais 20 com os elfos nobres Eles gostaram de ouvir essa história aí, né Caraca, você carcou a Morafe, velho? Você é bravo mesmo, hein Taxa de pesquisa mais 10% Liderança mais 8 Eu luto contra os elfos negros Todos os exércitos Força da arma mais 10% Eu luto contra os elfos negros Aqui pra você A gente coloca aqui de novo Para a infantaria Tá, aqui Vai a guarnição Que eu já enrolei bastante papel Aqui em Everheim Não vou colocar nada por enquanto Vamos pegar esse daqui Que é o curral de porco Pra gente liberar aqui a horda de porco E os caras que vai trazendo o porquinho assado Nas costas que é buff Pra depois a gente liberar aqui os montadores de galinha E aí vai dar bom Poderia melhorar a cidade aqui depois, né Acho que no próximo turno não vai dar É, não vai dar É de boa A renda pelo menos tá fluindo agora Já que a Amoraph é uma puta de uma gostosa Certeza que ele falou isso, cara Tenho certeza Sempre que essa opção está amarelinha É tentador Sempre que essa opção está amarelinha É muito tentador de colocar isso aqui, velho Não tem como É um negócio que quase nunca acontece E aí quando acontece Fala assim Meu, eu tenho que fazer Burger King Burger King só serve pra sugar dinheiro Ah, mas nem compensa, gobo Tem tanta burgeria transanal melhor, velho Zulfbar é uma facção dos anões Facção menor Que fica do lado dos vampiros O que vocês acham? Deveremos chamar os inventores de Zulfbar Pra fazer Vassalagem O que vocês acham? Castelo Temperoth com construção de porcos assados Exatamente Eu acho muito difícil Que o Império vai atacar os anões Então acho que não vai rolar de Ou o cara que casa vai atacar Zulfbar, por exemplo Vassaliza? Então bora Anão Vampiros? Não, pô Zulfbar é anão inventor Muito bem Sim Pronto Eu queria pegar seu forte Meu caro Baltazar O que? Eita Lembra que eu falei pra vocês Coloquei o mod dos Skavens E quando eles fazem o rito da dominação Rito do fim, né? Acho que é o rito do fim Eles ganham um segundo exército Só de Skavens escravos? Então Tá funcionando Tá lá Três exércitos de Skavens Com vinte Skavens escravos de bônus em cada um deles Rapaz Segura Beleza Beleza, Gambenon Vai lá, mano Até mais É, amiguinhos A parada agora dos Skavens Com séria Os Reis da Tumba também estão com isso Igual uma Uag Exatamente Enquanto durar o rito Vai ficar aí o negócio E os Reis da Tumba ganham isso Quando fazem aquele ritual Do porta-almas Que você tem que ter vinte unidades de exército lá E ganham porta-almas Aí além do porta-almas Todos os seus exércitos ganham vinte guerreiros esqueletos Na segunda aba Ambas são facções que são conhecidas por ter muito número, né Então faz sentido eles terem isso Deve ser uma delícia matar tanto rato Com certeza E aí, Gringor sumido Beleza Caras a caraca Pois não, Aliança Militar Os caras me adoram já, velho É foda ser bom contador de história, né Como é que eu Silvânia viva Que? Impossível Tudo isso vai apagar? Razoável Dois mil e oitocentos Caralho, velho Nanananananananana Apagar aí, né Ajuda nós Dois mil e cem Cem Pode ser cem? Bravo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, eu tinha perguntado se eu podia confederar com o império Nem olhei esse pódio Eu acho muito difícil Mas a gente pode dar uma olhada E aí Bom, os reinos fruteiristas vão estar ocupados com os Trolls. Seja lá se os Trolls estiverem perto deles, mas eu quero atacar a Ezer. Eles estão aparentemente pegando... Ah não, isso aqui é facção de Orc. É que a corda é igual a 200 Fanta-Liz. Bom, agora aqui pode melhorar para o level 3, para a gente liberar mais coisas de recrutamento. O dragão é no level 3 que a gente pega... Não, é level 4. A gente perde relação com Homens Anões e Alves da Floresta. Por que será, né? Só porque a gente joga um dragão indomável no campo de batalha? É a patrulha que está viva ainda. Só isso. Era para ter sumido você, patrulheiro. Karl Franz. Vai lá, resolve. A Helis está uma beleza, hein? Hum, isso aqui aumentaria um pouquinho o dinheiro. Bem pouquinho. 65. Vou colocar uma guarnição, vai que vem um louco aqui de cima, tipo os Orcs aqui. Não, Floresta. Para as províncias. Abraça o Sigma. Estrela com a comandos! Pena que não tem como espalmar bombardeiros para matar hordas de skin escravos. É, a gente não tem nada que exploda. Os heróis vermentais dando um passeio. E aí, Vini, boa tarde, beleza? Hoje, provavelmente, eu jogo a equipe dos Raffles lá até mais ou menos às 6h50, porque o co-op vai começar às 7h00, né? E aí eu tenho que colocar os mods que eu estou usando aqui para o co-op, que são duas coletâneas diferentes. Ah, não abandonei não, velho. Acabei de explicar a situação aqui. Chegou bem na hora que eu estava explicando. Não, não foi nem combinado. Eu quero estar empolgado para jogar com meus pequenos aqui. Antes do co-op. Chefe falando mal, estou de olho? Iiiiiiii! Cara, acho que vou ficar fofocando lá, velho. Nunca foi feito uma fofoca nesse canal. Opa, ganhei o Inquisidor nada. O Inquisidor, no caso, é um Field Warden. Vamos ver esse carinha aqui. Eu acho que vou colocar um exército lá do Kotoko. Aqui a gente pode recrutar só a Militia, né? O esquema é pegar o Warden, velho. O Warden é a melhor infanteria do mundo para bater aqui dos Raffles, velho. O que a gente chama? O que a gente chama? Vou colocar um doido para a gente, velho. Show de bola. Grande Carroção de Guerra. E Regimento de Nomado, a gente tem dois. Esse aqui é dos Reis do Sul, acho que eu nem vou usar. E tem esses patrulheiros aqui também, que eu posso usar para substituir os Arqueiros que eu peguei aqui. Agora... O Império! Com a direita Sigma! É para o melhor! Vou colocar também então, para você pegar lá depois o negócio E aí esse cara aqui vai para o exército dele É foda que só deixou ele botar um negócio, né? O que o Império pediu? É só se eu cancelasse a construção da... Guardação ali de cima para poder pegar mais gente Para não demorar muito Podia até pegar mais Zoguro também Zoguro é muito bom, velho No lugar dos arbóreos, por exemplo Os arbóreos não, das igrejas É, acho que pode fazer isso Tá, então tira essa Guardação aqui por enquanto Montar o exército é mais prioridade Aparentemente é um regimento enomado isso aqui É, eles tem essência global também 5% mas tem De skill É as mesmas Eles tem dano perfurante Comparando também E... Era 6 Ué, o que que temos? É inabaláveis É inabaláveis também, tá Aí pega mais um desse Ou mais um Ogro Tem mais um Ogro O Ogro vai ajudar bastante para a gente bater nos Milhões de grupos de Skavens que vai ter ali Sim O carro é o senhor de guerra Vou colocar para esse cara aqui E aí Zoom, boa tarde, tudo bem? Eu acho que minha câmera já deve estar escura pra caramba, né? Deixa eu dar uma olhada Até que ainda está visível Daqui a pouco eu acendo a luz aqui E aí 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 Deixa eu fazer um negócio que eu sempre esqueço aqui Pacções aliadas Não quero ver esses heróis mexendo Nem inimiga Nem neutra Eu não quero ver nem Seus exércitos Aliada Pode passar No máximo Sempre Pronto Senão a gente fica 47 horas na passada de turno E aí E pra variar lá vem chuva aqui Que... Todo dia chove Tá caindo mundo desde meio-dia É bicho Tá difícil esse janeiro Armadura de Infantaria Armadura de Infantaria do Estado As trocas estaduais costumam ser despachadas com coraças para garantir coesão à unidade, além de uma proteção modesta Eu não sei se eu mento a armadura de vocês Dá pra gente comparar, acho que olhando por aqui Tem 40 de armadura normalmente Eles teriam ganhado 15 Tá 67 agora Aqui eles ganham mais 12 É pra 52 Eles estão com 67, né Tá certo Então funciona pros raflis também Essas pesquisas, muito bom Agora então a gente vai ir pra cá Ir pra cá você Recrutar uns wardens Três wardens, é o que dá no momento Tá pesquisa A gente vai de que agora Mais defesa corpo a corpo Mais revestida Mais força da arma Com esse aqui Força da arma infantaria Ajuda bastante Cara, eu não sei se a gente Baixa dentro disso aqui não, viu Boa parte é tudo esquema escravo, né Mas é preocupante Escaven com o águia, exatamente Ao fazer o rito da tema do fim Eles ganham um full stack de escravos do mesmo exército Calma, o Fran já está recrutando Semigrifos ali, vendo Pô, se o império que você atacar tava backland nem vou reclamar, velho Só vou reclamar porque tem esse tirland no meio Pra poder fazer comércio com ele Sobre o brilho de Morslieb, os seus guerreiros estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem Aparece aos sinistros por aí Como se a sombra de um deus de fruta observasse através daquela lua cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Morslieb Ah, não, eu vou arriscar a fúria Nunca dá nada A gente ia jogar no lixo Encontrei a facção do Belacor Ah, você alcançaria ajudando ali em marcha, né Tá certo É uma decisão muito importante, tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa Então vou até salvar antes aqui, velho Tá, meti o save Vamos aqui atacar o Kragmare A gente vai chutar muito, 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 muito Skaven Peraí que eu tô chegando Oh caramba Beleza Eu lembro se aqui é mal customizado Acho que não é não Então vai ser uma loucura isso aqui Demorou pra carregar Tô suspeitando que é já, hein Oh, oh, oh Carregou, não carregou O que aconteceu? Tá até a gente crachou Tá crachou, não, beleza Aham, é customizada Isso Isso vai ser bom demais Nossa, velho, uma batalha nesse porte de Skavens E ainda é customizada Nossa, só bora Tchau.